Mais de um quarto das crianças e adolescentes brasileiros apresentam colesterol alto e 19%, praticamente uma em cada cinco, possuem alteração no colesterol ruim, o LDL. É o que aponta um estudo feito pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa contou com mais de 62 mil voluntários, entre 2 e 19 anos de idade, de todas as regiões do Brasil. Os números preocupam. O pediatra diz que eles refletem maus hábitos como o consumo excessivo de alimentos industrializados, ultraprocessados e o sedentarismo. Se os pais tiverem tempo de fazer as refeições com os filhos, fazer com que os filhos participem das refeições e tomem gosto pelos alimentos naturais em vez dos ultraprocessados, isso ajuda bastante. Além disso, estimular a prática de atividade física. Isso ajuda na socialização das crianças, no desenvolvimento cognitivo, e previne essas doenças cardiovasculares relacionadas ao aumento do peso. O colesterol é um tipo de gordura encontrado naturalmente em nosso organismo. Ele é fundamental para o funcionamento do corpo e está presente no cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestino e coração. Mas, em excesso, pode causar acúmulo de gordura no fígado, desencadeando hepatite ou até cirrose, além de poder provocar diabetes, pressão alta e doenças relacionadas ao coração. O colesterol é detectado num simples exame de sangue. Então, a coleta periódica desses exames, no momento ideal, que o pediatra vai te orientar, é uma forma de a gente prevenir isso aí, ou mesmo que detectar precocemente. A nutricionista infantil recebe cada vez mais crianças com esse tipo de alteração. E nem sempre elas estão fora do peso. Ela alerta para os cuidados com uma alimentação mais saudável, natural e rica em fibras. O estilo de vida corrido e agitado dos pais acaba levando a uma alimentação que já vem pronta, embalada e que esconde inúmeros riscos. Por isso, a dica é optar pelas frutas frescas, verduras, legumes, alimentos integrais. É questão de hábito mesmo. As mudanças são devagares, mas elas precisam acontecer. Então, aqui eu trouxe algumas opções. Aqui, palitinhos de vegetais, que às vezes a criança está só com ansiedade mesmo, querendo mastigar, então aqui é uma opção. Aqui a gente pode fazer um sanduíche. Aqui a gente está colocando uma folha, né? Tomatinho, um queijo branco. Todo mundo gosta. E está aqui. Saladinha de fruta, podendo ela ser servida somente assim. Aqui com uma granola. Aqui são as fibras amarras. Isso. Chia, um pouquinho de chia. E aqui a doutora Adriane já deixou separados os ingredientes de um bolinho, que eu tenho certeza que qualquer criança vai gostar e pode ficar pronta em até 4 minutos. Muito simples. Vai levar uma maçã inteira ralada, uma pitada de canela, um pouquinho de fermento, um ovo, uma colher de sopa e caprichada de farinha de aveia e uma colher também de açúcar. Doutora, qualquer pessoa que não é muito prendada na cozinha pode fazer, até a criança pode aprender a fazer. Sim, e o intuito é que ela faça, que aquilo que eu faço, a probabilidade de eu experimentar é maior. Vai comandar um cachorro que não seja... Começa pelo ovo. Uma colher de sopa de farinha de aveia. Uma colher de sobremesa de açúcar. Aqui uma maçã inteira ralada. Eu ralei grosso exatamente para ficar crocante. Uma pitada de canela. Deve ficar por quanto tempo no micro-ondas? Dependendo da potência? Dependendo do micro-ondas, mas dois minutinhos no máximo já está pronto. Olha, e ficou bom mesmo! Só para um pouquinho. E... E... E...